A primeira Marcha para Jesus foi realizada no ano de 1997 e reuniu cerca de 150 pessoas com a coordenação do Comitê Organizador da Marcha para Jesus. A partir do ano de 2007, passou a contar com o apoio de vários pastores e líderes de várias igrejas e denominações da cidade. Hoje o evento, que é realizado todos os anos no feriado de Corpus Christi, tendo para este ano de 2015 uma expectativa para cerca de 250 mil pessoas nas ruas de Teresina. Neste ano, a marcha tem como tema Marchando por uma Família Saudável, enfatizando a importância de se viver em paz, unidade, amor e promovendo a conscientização do cuidado que se deve ter com a família. Educação, saúde e respeito são conceitos básicos e essenciais no ambiente familiar.